Música Em Pedro do Rosário, o programa do governo do estado, Bolsa Escola mais Bolsa Família, já começou a mostrar que é possível mudar a realidade dos estudantes das escolas públicas maranhenses. Eu fiquei muito contente por isso, porque a gente não estava nem esperando, e aí já veio mais ajudinha, Bolsa Família, e aí eu comprei as coisas e já estou levando. Kerliane não esperava o benefício e ficou contente que agora vai poder comprar o material escolar da filha. Foi bom, né? Eu nem esperava, mas foi maravilhoso agora ter esse cartão, que agora eu posso comprar os materiais da minha filha. O programa vai garantir a compra de material escolar para mais de um milhão de crianças e adolescentes em todo o estado, injetando cerca de 60 milhões de reais nos comércios locais. Música 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 Música